Música Olá amigo internauta ligado na Web TV Redentor Está começando mais um programa CLIC Caminhando a luz da iniciação cristã Nós no programa de hoje vamos trazer para você O tema Evangelização e a Palavra de Deus Começando nessa sequência sobre a animação bíblica E nós gostaríamos que você para já entrar no nosso clima Refletisse sobre este grande mandato que Jesus deu a todos nós Que está no Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículo 15 Que nos diz assim Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Para falar então hoje conosco sobre evangelização e a Palavra de Deus A nossa convidada é Agar Vinagre Que é assessora arquidiocesana do pré-catecumenato infantil da nossa arquidiocese Tudo bom Agar? Tudo bem Agar, na passagem bíblica que nós refletimos agora Jesus convoca todos nós a anunciarmos o Evangelho a toda criatura Isso inclui as crianças também Mas é possível pregar o Evangelho? É possível utilizar a Palavra de Deus com os pequeninos? Claro que é A mãe, desde que a criança está no ventre Já deve começar a falar com a criança usando a Palavra de Deus Quando a criança nasce, aí ela vai ouvindo a Palavra de Deus e vai amando cada vez mais E aí conforme ela for crescendo, ela vai se entendendo melhor com a Palavra de Deus Vai conseguindo refletir e ela vai ter essa ligação com Deus que a gente tanto quer Agar, para os pais e mães que nos assistem agora Para os catequistas que trabalham com os pequenos Existem algumas dicas ou algum método, alguma atividade que você possa dar ideia Para esse tipo de pessoa que lidam com os pequenos Para já ir familiarizando as crianças com a Palavra de Deus? Uma catequista, uma pessoa que está lidando com a criança Ela pode usar a Palavra de Deus fazendo brincadeiras Fazendo perguntas para a criança, que a criança possa responder Falando da natureza e mostrando como Deus ama A ponto de entregar essa natureza linda para a gente Então, a partir de coisas da realidade da criança A gente já pode mostrar o amor de Deus pela criança, por todos nós Existem, Agar, algumas passagens, por exemplo, que são histórias bíblicas Histórias grandes Como a pessoa deve fazer? Ler a história inteira? A Bíblia tem muitas palavras, às vezes difíceis, para as crianças Ou deve fazer uma síntese, usar um versículo? Como a pessoa, o pai, a mãe ou alguém no encontro, numa paróquia pode fazer? Numa paróquia, geralmente, o catequista deve se preparar Para que ele possa aprimorar e melhorar essa qualidade de ensino Da Palavra de Deus Em casa, a mãe pode usar a palavra Com pequenos trechos, com a palavra adequada à criança Não podemos mudar a palavra Não podemos mudar o sentido da palavra Esse cuidado nós devemos ter Porém, a gente deve adaptar a cada faixa etária E a criança vai se sentindo que aquilo faz parte da realidade Quando a gente fala de uma passagem que é muito difícil, muito longa A gente tenta ler bem antes Para que a gente possa falar de um modo que a criança possa compreender E a gente pode se adequar, sim, vendo os programas que a gente vê Com a linguagem que se usa na televisão, nos meios de comunicação Para que a gente possa falar numa linguagem que é acessível a cada idade E, Agar, que mensagem final você poderia deixar para as pessoas que nos assistem agora E que vão apostar, eu tenho certeza, nessa boa ideia de já começar Familiarizando a garotada, os pequeninos, com a palavra de Deus desde cedo Que você comece por você Comece você a meditar a palavra de Deus A conhecer Deus A conversar com Deus Para que Ele possa agir dentro de você E ir te dando ideias, te dando capacidade Para que você possa falar como Ele quer que você fale para as crianças O mais importante é isso, é fazer a vontade de Deus É isso, que bom, Agar Olha, a gente quer te agradecer muito por a tua presença aqui no nosso programa Clique E queremos convidar os nossos internautas a ficarem ligados Porque o próximo programa vai ser muito especial Você não pode perder Até lá, é só um clique E 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 até lá, é só um clique Obrigado.